O senhor tem que equilibrar o copo com água no dentro, tá? Se o senhor conseguir equilibrar durante 30 segundos, o senhor não vai pagar nada. E além do senhor não pagar a conta, o senhor vai ganhar um beijinho meu. Opa, daí eu lembro. Essa moça é a Flávia Costa, isso. 30 segundos, eu vou começar a contar devagarinho. Isso é maldade, Flávia. Ninguém consegue, Flávia. Um, dois... Só um minutinho que eu vou atender o triclete. Tá bom. Pode falar. Chegou, vai apanhar o emolando. Vai perturbar o homem, quer ver? Olha aí, ó. Vinte e três, vinte e quatro. Falei, vai apanhar. O senhor não conseguiu? Não conseguiu. Claro, levou um susto. Esse rapaz, vem cá. Esse rapaz, ele faz parte desse teste. Não, não é um teste. O teste é matar o um do coração. Ah, eu pensei que fosse difícil, mas não é difícil. É certo. Tá louco? O que é isso? Tá louco? O louco por quê? O que é isso? Daí, seu filha da p***. O que é isso? Ih, caramba. Essa aí, engrossou, engrossou. Engrossou. Então, vamos lá. Começa a contar de um até trinta. Tá? Só um minuto. Se não pagar a conta, o senhor vai ganhar um beijo. Opa, opa, opa. Vou beber de graça. Vai, eu vou atender outro cliente lá. Tudo bem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco, seis, sete. Conseguiu? Moço. Conseguiu, moço? Não, claro que não. Não conseguiu? Mas o senhor não falou que o senhor conseguia? Que era fácil? Era fácil, mas esse chapão aí, ó. Mas ele faz parte do teste. Você é louco? Você é louco, retardado? Você é doente mental? Por quê? Doente mental. Essa é a primeira vez, doente mental. O que, meu? Pera aí, eu. Moço. Você é doido? Conseguiu, moço? Pera, pera com a moça aí, moço. Calma, moço. Calma, calma. Calma, moço. Vem cá, vem cá. Começa a contar comigo que eu vou atender um cliente lá. Tá bom? Vamos lá. Um, dois. Devagarinho, ok? Só um minuto. É boazinha, é boazinha, é boazinha. É bem embolado, é boazinha. Moço, moço. O senhor não conseguiu? Você é louco? O senhor não conseguiu segurar? Não, o cara fez eu pegar a posta e me assustou. Oxe. Sabe de onde que aquele rapaz é? Não. Brincadeira, dança e bebê. Obrigada pela participação.